A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá realizou nesta terça a nojentésima octagésima nona sessão ordinária, presidida pelo desembargador Raimundo Vades, vice-presidente do Tribunal. Durante a sessão, entraram na pauta de julgamento 54 processos, sendo divididos da seguinte forma. Um recurso inciso estrito, 13 embargos de declaração, 10 agravos de instrumento, 2 apelações de juizado da infância, uma remessa ex-oficio, 17 apelações cíveis e uma retificação. Participaram da sessão os desembargadores Raimundo Vades, Gilberto Pinheiro, Agostino Silvério, Carlos Torque, Estela Ramos e Manuel Brito, além do procurador de justiça Jaime Henrique Ferreira. As sessões ordinárias da Câmara Única ocorrem todas as terças-feiras, salvo no período do recesso e as sessões extraordinárias mediante convocação especial pelo seu presidente.